Atualmente eu recebo inúmeras perguntas. Cada vez que eu digo que vai ter uma live, pode me mandar perguntas, são 200, 300 perguntas que vêm através de e-mail, do meu Instagram, aqui do YouTube, e é bastante coisa mesmo. E se eu te disser que aproximadamente 80% dessas perguntas é a respeito de um único tipo de desafio, adivinha qual? O desafio dos relacionamentos. Porque, como eu disse no primeiro vídeo aqui dessa série, através dos relacionamentos é possível até a gente encontrar a iluminação. E hoje eu vou falar da lei que resume todas as outras, a lei que cura todo e qualquer problema de relacionamento. Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Você certamente ouviu falar que o tempo tudo cura. E não é verdade? Pois é. Nós, seres humanos, estamos sujeitos a essa lei. A lei do tempo. É verdade que você que está aí no caminho do autodesenvolvimento, que você que estuda filosofia, etc. e tal, já ouviu falar que o tempo, na verdade, não existe. Pois é. Eu também entendo que o tempo não exista. O tempo não existe para o ser, para aquilo que você realmente é. O ser, essa parte sua, que é de fato você, é a extensão do amor incondicional. É a extensão da paz profunda. É a extensão de um poder de manifestar qualquer coisa que você queira. O ser é a pura extensão de Deus. E para o ser, não há tempo. O tempo não existe. Um dia, há vários anos atrás, eu vivi uma experiência quase morte. E por alguns instantes eu estive lá, nessa condição do ser. Eu te digo, ali não há outro, não há relacionamento e o tempo não existe. Mas a gente se manifesta na Terra, não é? A gente vem para cá viver esse drama todo, viver todas as experiências que a gente vive, fazer um monte de coisa através de um personagem, através de uma pessoa que está sujeita ao tempo. A gente nasce, a gente cresce, fica adulto, se coloca no mundo, tem as nossas experiências, deixa um legado para trás e sai do mundo. Estamos sujeitos ao tempo. E o tempo cura os relacionamentos. Por quê? Porque com o tempo a gente se acalma, a gente esfria a cabeça, a gente esquece um pouco de todas as histórias que nós criamos. Então, pensa você agora sobre alguma relação que você teve no seu passado. Pensa assim, 20 anos atrás, talvez, um tempão. Pensa lá naquela relação e todas as histórias que estavam na sua cabeça no momento daquela relação, o que você sofreu, o que você falou, o que você ouviu, o que você fez. E perceba como muito daquele drama todo, de tudo aquilo que você viveu, simplesmente esvaneceu, esfriou, ficou assim um pouco nublado. Talvez você ainda sinta, mas não com a mesma intensidade, não é? Pois é, o tempo cura todas as coisas. Mas eu tenho algo um pouco além para te dizer sobre a lei do tempo nos relacionamentos. E é o seguinte, se você aplicar as seis leis anteriores, ou tiver paciência, ou tiver calma, tudo se ajeita num tempo muito mais curto. E quais são as leis anteriores? A lei da não violência, né? Que é a primeira lei. A lei da liberdade, deixa o outro ser o que ele quiser ser, seja o que você quiser ser. A lei da palavra, cuidado com aquilo que você diz, que a sua palavra esteja ligada ao coração. Não tome a palavra do outro como pessoal contra você. não precisa se defender, não provoque outra guerra, não é? Então eu falei, a lei da não violência, a lei da liberdade, a lei da palavra. A próxima lei, a lei do aprendizado. O que significa? Que a outra pessoa está ali para ser o seu espelho ou o seu professor. Então aprenda com ela. Faça uma auto-observação, veja o que você pode transformar. A próxima lei é a lei da coragem. Haja pelo seu coração, não por todas as histórias da sua mente. Por último, a penúltima, a lei do amor. Ame, pois isso é o que você é. A extensão do amor incondicional. Ame, simplesmente ame, sem impor condição nenhuma. Simplesmente ame e viva a sua experiência. E se você aplicar estas seis leis nos seus relacionamentos e aplicar por último a lei do tempo, que significa tenha calma, tenha paciência, espere, tudo se ajeita. Em um tempo que vai ser surpreendente para você. E é isso. Eu espero que você tenha gostado muito das nossas leis espirituais, dos relacionamentos, que você as utilize na sua vida. E eu vou fechar a nossa websérie aqui sobre os desafios dos relacionamentos com uma pequena oração. Então vamos fazer juntos. Eu te convido a fechar os olhos por uns instantes. Feche seus olhos. Leve sua atenção a este lugar aqui, que é o ser, o lugar do seu coração. E a gente vai fazer a seguinte oração. Pai Celestial, Criador de tudo o que há, por favor, me ajude. Eu te entrego todos os meus relacionamentos. para que eu entenda que todos os seres são livres. e eu também. Eu te entrego a minha palavra e te peço que a minha palavra esteja conectada ao meu coração, ao meu ser. Pai Celestial, Criador de tudo o que há, me ajude a sempre agir com coragem, a partir do ser, a partir daquilo que eu sou. Me ajude a compreender que todas as experiências da vida me ensinam e a partir delas eu me transformo. Pai Celestial, Criador de tudo o que há, eu me entrego a Ti, o amor incondicional, para que eu também o seja. Me dê paciência, me dê calma, me dê tranquilidade para viver cada dia sob o Seu comando, sendo o Seu instrumento. Amém. Um beijo para você. Amém. Legenda Adriana Zanotto